Muito bem, meus amigos, este aqui é um vídeo de resposta ao Caio Coppola. Aí você vai falar, ué, mas que diabo de vídeo de resposta se o Caio Coppola não fez vídeo pra você? Coppola fez um vídeo, né, respondendo o Nando Moura. E nesse vídeo, respondendo o Nando Moura, né, ele utilizou um vídeo meu, né, um trecho de um vídeo meu, pra rebater o Nando Moura. E eu gostaria, como citado, de entrar nessa discussão pra agregar alguns elementos. Aí alguns já foram ditos pelo Nando Moura, outros ainda não. E pra, já antecipando o final do vídeo, fazer um convite ao Caio Coppola pra que a gente promova um debate de ideias, entre mim e ele, né, sobre governo Bolsonaro, né, sobre a atuação do governo Bolsonaro na pandemia, sobre a agenda liberal do governo Bolsonaro, sobre combate à corrupção no governo Bolsonaro. Tô antecipando agora o pedido já pra resumir ali, ó, fazer um preâmbulo aí do vídeo pra vocês que não vão ver tudo, mas eu vou explicar ao longo do vídeo o porquê dessa proposta de debate, né. Mas antes, eu queria levantar os pontos, né, que me fizeram gravar esse vídeo, né. Primeiro, o Coppola falando sobre, né, o seu compromisso com a verdade, o seu compromisso com a ética e etc. Olha, me desculpa, Coppola, mas até agora você não se retratou de uma das afirmações que eu considero mais absurdas e já ditas aí num debate público nos últimos tempos, de que, primeiro, de subestimar, né, o vírus, a pandemia. Como você subestimou, e eu acho que se você tivesse reconhecido, né, isso não teria problema nenhum, mas é uma coisa que você não reconheceu até agora e infelizmente insiste, a tese de diminuir a pandemia, como Bolsonaro, né, muito adotando um discurso bolsonarista um pouco mais sofisticado, dizendo, chegando ao ponto de dizer, né, que o engasgamento matava mais do que Covid. O novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, o dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né, isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi pra matar o carrapato. Você pode alegar de que, na época, você não sabia que teria essa proporção e etc., mas todos, absolutamente todos os estudos científicos, já na época em que você fez essa afirmação, né, demonstravam a gravidade da pandemia. A pandemia já havia sido decretada, não se decreta, né, uma pandemia de importância internacional, sem que se tenha informações que, de fato, seja, vejam só, uma pandemia de importância internacional, né, com bloqueio de voos, com restrição de circulação e por aí vai, né. Todos, todos, absolutamente todos, 100% dos estudos publicados até o momento em que Coppola disse, né, do engasgamento matar mais do que Covid, já apontavam, né, que o número de mortes seria muito alto. Como foi? Países que tiveram controle melhor da pandemia foi menor, mas ainda assim, muito significativo. E no Brasil nem se fala, né, pior gestão da pandemia de todas. E essa já acho que é uma afirmação que deve ser objeto de debate, porque imagino que o Caio Coppola deva discordar. Sobre o impeachment do Alexandre de Moraes especificamente, né, de pressionar, ele disse que é mais fácil, né, pressionar só um parlamentar, primeiro que é preciso separar, né, o que que é a pressão num único parlamentar do que que é a pressão no presidente de uma casa, né, é muito diferente ter a pressão num deputado ou num senador individualmente de você pressionar a presidência de uma casa, né, como a Câmara ou como o Senado, porque pressionar a presidência dessa casa envolve convencer não só aquele sujeito, aquele indivíduo, mas a maioria dos parlamentares que é consultada pra qualquer decisão que o presidente da Câmara, que o presidente do Senado, eles consultam aqueles que representam a maior parte das lideranças partidárias antes de tomar sua decisão. Não é simples assim como convencer uma pessoa, né, como pressionar uma pessoa. Mas pra além disso, o pedido de impeachment é inviável, e eu acho até que o Coppola sabe disso, porque o presidente do Senado foi eleito com o apoio do governo e da oposição. E nem governo e nem oposição querem impeachment de nenhum ministro do Supremo. Bolsonaro, pelo contrário, vou discorrer um pouco mais sobre isso adiante, mas ele blindou, né, o Supremo fez de tudo pra proteger e pra manter a composição atual. A oposição indicou a maior parte dos ministros do Supremo que lá estão, então não interessa a nenhum dos membros da base de apoio de Rodrigo Pacheco a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. E o Coppola sabe disso. Ele é um sujeito que acompanha, né, um noticiário do dia a dia, e sabe que o presidente do Senado foi eleito com o apoio do Bolsonaro e do PT, e que esse apoio, né, inviabiliza completamente qualquer pedido de impeachment contra ministro do Supremo. Sabe também que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ambos são pessoas que não querem briga com o Supremo Tribunal Federal, que é muito mais simples deles brigar com o presidente da República, como já tiveram alguns atritos, do que com qualquer ministro do Supremo, coisa que não aconteceu até agora. Mesmo com a decisão do Barroso, falando sobre CPI, etc., e o Rodrigo Pacheco obedecendo aquela decisão, você não teve nenhum tipo de atrito com o ministro do Supremo. Aliás, Renan Calheiros, quando foi presidente do Senado, quando o Marco Aurélio o afastou liminarmente, tomou uma medida até muito mais gravosa, o afastou liminarmente da presidência daquela casa por ele ter se tornado réu, ele basicamente descumpriu a decisão, e era uma decisão ilegal, de fato, o ministro do Supremo não pode afastar um presidente de poder e vir eliminar, mas peitou e, pra manter o seu posicionamento, criou uma crise institucional e peitou um atrito duro ali com o Supremo. Coisa que você vê que tá muito distante de acontecer com o presidente da Câmara ou com o presidente do Senado. Esse é um dos primeiros pontos aí, subtratar de impeachment de Alexandre de Moraes. E antes que digam, né, o MBL, então, é contra impeachment, tá lá protegendo o ministro do Supremo, foi o MBL, o Rubinho Nunes, nosso advogado, vereador, que protocolou o primeiro pedido de impeachment contra o ministro do Supremo da história da Nova República, né, e não parou por ali. Quem acompanha a nossa trajetória sabe bem disso, basta ver isso aí tá amplamente noticiado. Também disse, né, o Coppola, que ele não poderia incluir, né, alguns outros ministros lá que o Nando Moura havia citado, porque aqueles pedidos já haviam sido indeferidos. Caio Coppola ou não sabe, ou sabe e não está dizendo a verdade, que o regimento interno do Senado, assim como o regimento interno da Câmara, permite recurso contra praticamente todo o ato da sua presidência. Então, quando um presidente do Senado, ou quando um presidente da Câmara, indefere um pedido de impeachment, cabe recurso ao plenário do Senado, ao plenário da Câmara dos Deputados, e aquele pedido pode, sim, voltar à tona e ser votado. Então, não é impedimento nenhum o fato do pedido ser indeferido. O que é impedimento? O impedimento é quando o sujeito nem indefere, nem indefere. Aí sim, porque aí se não teve movimentação nenhuma, hoje você tem um vácuo, e a gente até ingressou com o mandado de segurança, mandado de injunção contra isso, que você tem um vácuo legislativo que dá um poder imperial, que se o sujeito quiser realmente negar um pedido de impeachment, ele nem nega, nem aceita. Ele fica lá parado em cima, que ninguém consegue recorrer. Agora, no caso dos pedidos citados pelo Coppola, que já tinham sido indeferidos, etc., o indeferimento não impede a inclusão. E mesmo porque, se de fato houvesse uma grande mobilização para se fazer uma crítica ao Supremo, seria a coisa mais simples do mundo conseguir apresentar, protocolar, não precisa ser senador para isso, uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualquer cidadão, o próprio Coppola, poderia ter feito isso. Não precisaria ter um senador para apresentar pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, assim como acontece com o presidente da República. Qualquer um que tem mais de 18 anos título eleitoral regular, pode ir lá protocolar. Sobre o inquérito das fake news. Eu sou um dos maiores críticos dentro da Câmara dos Deputados do inquérito das fake news, justamente porque o sujeito cria de ofício um inquérito ilegal, sem previsão no regimento do Supremo, em que o cara que relata, o cara que julga, é o mesmo cara que é a vítima, ou seja, juiz natural, ampla defesa, paridade de armas, foi tudo por saco. Agora, quem reconheceu posteriormente a constitucionalidade, primeiro, aliás, vamos voltar um pouco, na origem do inquérito das fake news, Bolsonaro não falou nada. Presidente da República, que foi eleito com anseio popular de se haver uma crítica e um impedimento para abusos legais do Supremo, pianinho. Não falou absolutamente nada. No interesse do Bolsonaro, a gente sabe bem qual é. O que está nas mãos do Supremo é a vida do Bolsonaro e da sua família. Tem rabo preso, e por isso que não pode fazer esse enfrentamento. Então, o primeiro ponto é que o sujeito que foi eleito para isso e que teria um poder de mobilização gigantesco, para fazer uma pressão institucional para que o Senado, para que a OAB, para que entidades reagissem em nome do direito de defesa das instituições democráticas, ficou quieto. Depois, o sujeito que foi nomeado pelo Presidente da República, um petista, o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, reconhece posteriormente a constitucionalidade daquele inquérito. Mas peraí, se até o órgão acusador, o chefe do órgão acusador, concorda com a abertura de um inquérito que não foi feito a pedido do órgão acusador, que está usurpando a competência da PGR, se até o sujeito que está tendo os seus poderes prejudicados, a sua competência prejudicada, diz que o inquérito é constitucional, meu amigo, desmoralizou a discussão do debate. Desmoralizou. Porque aí, quem tem a posição como eu tenho de criticar o inquérito, vem o Dias Toffoli da entrevista falando, pô, mas até o PGR que teria esse direito de reclamar está concordando. É uma desmoralização completa para o nosso posicionamento. É um negócio que realmente você fica de mãos atadas quando, quando Bolsonaro foi eleito justamente com essa agenda e deveria promover esse tipo de resposta. Então, já em dois pontos, Bolsonaro contribuiu para o inquérito das fake news. Primeiro por omissão, depois vejam o que Dante, do inferno de Dante e vejam ali especificamente a sétima, sétimo departamento ali do inferno de Dante. Tem um lugar especial ali para quem se omite. Depois dei um olhado de como é. Primeiro por omissão, ele contribuiu para o inquérito das fake news e depois, ativamente, nomeando, né, procurador-geral da república, petista que aprovou o inquérito que está atacando os próprios aliados do Bolsonaro. Ou seja, o cara que não tem a honradez sequer de defender aqueles que sempre tiveram ao seu lado, que estão te defendendo lá bovinamente. O cara manda para o abate mesmo, sem dó nem piedade. E não, não foi uma pessoa, não foram duas, são dezenas de aliados de Bolsonaro que ao longo do tempo foram largados na estrada, na linha de tiro, porque está lá com o capitão na hora da guerra, bota lá o aliado na frente dele, coloca a bandeira branca para sair vivo e se submeter ao seu adversário em vez de fazer um enfrentamento institucional para o qual foi eleito. Fora isso, você já teve uma reação do Congresso Nacional logo no início da legislatura contra abusos do Supremo Tribunal Federal, principalmente liminares monocráticas, aquelas decisões provisórias que são concedidas por um ministro só e que são muito comuns. Aqui é inclusive muito comum o ministro soltar a decisão e não dar a avaliação dos seus pares, do plenário do Supremo ou da sua turma. O Congresso Nacional aprovou e pouco se fala disso, aliás, eu só vejo eu falando desse projeto. Aprovou o projeto 2121 de 2019 que limitava ou melhor, obrigava os ministros do Supremo a depois que conceder uma liminar monocrática submeter essa decisão ao plenário, ou seja, dava um prazo para análise de liminares no Supremo limitando o poder de cada ministro ser um Supremo, de cada ministro ser uma ilha e você não ter segurança jurídica nenhuma no país. O que o Bolsonaro fez em 2019 isso ainda, hein? Direita praticamente unânime no apoio ao Bolsonaro. Vetou, a pedido de Dias Toffoli. Se com uma reação tão forte quanto essa, porque, convenhamos, né? Quando o Congresso Nacional toma qualquer iniciativa em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação às suas próprias competências, praticamente nunca. A aprovação desse projeto é um negócio histórico, um negócio assim, puta, vamos ver a próxima vez daqui a 100 anos. E aí, o que o Bolsonaro faz? Veta justamente quando o Congresso Nacional teve maioria para aprovar um projeto que limitava esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Se o presidente da República está junto com o Supremo, o Congresso Nacional que já não age quando o presidente da República está contra o Supremo. Quando está a favor ainda e a maior parte dos deputados e senadores fazem parte da base do governo, o cara vai ficar lá brigando com o Supremo se o patrão dele, que é o presidente da República, que está dando cargo, que está dando emenda lá com pau, mais do que Temer, mais do que Dilma, mais do que Lula. Isso não precisa acreditar em mim, vai lá ver a lei orçamentária. Isso pode ser outro dos nossos objetos de debate ali, se o cara com a bola aceitar. imagina quem... Então, cara, óbvio que o cara não vai tomar atitude nenhuma que o presidente da República, que tem a maioria no parlamento, está a favor da atitude da maior parte dos ministros do Supremo. E aí, o pessoal do meu canal, principalmente, pode perguntar, pô, mas por que você não fez esse convite aí para o Caio Coppola antes? Porque um contrato com uma emissora de televisão, muitas vezes, envolve você só poder se pronunciar, só poder debater no âmbito da televisão. Sabendo disso, sabendo disso, eu não quis fazer, durante os últimos dois anos, um convite que eu sabia que o Coppola seria constrangido a recusar ou sequer se pronunciar sobre o convite, sob pena de perder o contrato com a televisão. Posso discordar diametralmente dele, mas ele está lá fazendo trabalho dele. E aí, eu não ia chamar ele para um debate que ele não ia conseguir aceitar, só para falar, olha, o Coppola regou do debate, não. Mas agora, que eu vi que ele tem a liberdade de fazer um canal no YouTube, de fazer petição, de responder a YouTube, Bom, agora eu sei que no contrato dele você não tem essa cláusula, não tem esse impedimento para promover debates públicos, em outros veículos, em outros setores ali que não seja a emissora em que ele trabalha. Por isso, estou fazendo agora o convite para o cara Coppola para que a gente debata, apesar de eu já ser cobrado há muito tempo disso, estou fazendo agora, que fui aproveitando o ensejo também de ser citado por você, Coppola, de a gente promover esse debate sobre governo Bolsonaro. Durante o governo Dilma, segundo mandato, em que a gente mobilizou, fez manifestação, foi até Brasília, acampou, protocolou o impeachment, sentou com as lideranças partidárias para fazer o impeachment acontecer, aliás, enquanto o Bolsonaro estava fazendo pré-campanha com dinheiro de cota parlamentar, diga-se de passagem, todos nós víamos abusos e o Supremo tratorando prerrogativas principalmente do Congresso Nacional. Mas a gente focou no impeachment da Dilma porque a gente sabia que o principal problema era o PT no poder, era a Dilma e que a oportunidade que a gente tinha de mudar a configuração do Supremo era elegendo também, depois, na eleição de 2018, um novo presidente da República que fizesse indicações diferentes para o Supremo, que fizesse indicação diferente para a PGR e que começasse a mudar essa configuração, inclusive apoiando o Congresso Nacional nas suas iniciativas. E o que a gente viu agora é justamente o contrário, em vez de limitar a atuação do Supremo, o Bolsonaro está assistindo o jogo de futebol na casa do Dias Toff. Está lá, se abraçando, indicando o Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal e o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Hoje, o principal problema do país chama-se Jair Bolsonaro, Caio Coppola. E eu acredito que a gente tenha divergência nesse tema, nesse assunto, que na minha avaliação, você prefere fazer vista grossa para o principal problema do país e passar pano para os erros e, assim, para os erros, para os ataques, para tudo que tem de pior no governo, você prefere. Ou desviar um foco para um argumento e o PT, ou na hora de tratar sobre o assunto, passar pano ou tratar como uma coisa menor. Falar, ah, é uma crítica, é um errinho aqui e tal, mas vamos bola para frente. E justamente por isso eu faço esse convite para que a gente debata no seu canal, não tem problema, no meu canal, no canal do Nando Moura, qualquer canal. Vamos fazer esse debate sobre o governo Bolsonaro. Está feito aí, o convite ao Caio Coppola e espero que seja respondido para que a gente faça esse debate de ideias o mais rápido possível. Um abraço e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí